Vamos lá galerinha! O PF 2016 Zoom, questão 53. Um estudante de física realiza um experimento para determinar a densidade de um líquido. Ele suspende um cubo de aresta igual a 10 cm em um dinamômetro, faz a leitura do aparelho e registra 50 N. Em seguida ele mergulha metade do cubo no líquido escolhido, realizando uma nova leitura no dinamômetro e registra 40 N. Usando as medidas obtidas pelo estudante no experimento, e considerando o módulo da aceleração de gravidade local como 10 m por cento ao quadrado, o valor da densidade do líquido em gramas por centímetro cúbico encontrado pelo estudante é? Então tá, quando ele pegou o cubo e pendurou no dinamômetro, ele acabou, na verdade, lendo o próprio peso do cubo, que deu 50 N, o cubo esse que tinha 10 cm de aresta. Quando ele mergulha nesse cubo até a metade do líquido, além do peso, nós temos o empuxo mais a tração gerada pelo dinamômetro. Se esse corpo estava em equilíbrio, o resultante é zero. O peso é igual ao empuxo mais a tração gerada pelo dinamômetro. O peso é 50, o empuxo eu quero calcular, e o dinamômetro lê o 40, quer dizer que a tração do dinamômetro era 40. Mas, passa menos, descobrimos que o empuxo era 10 N. Como é que calcula o empuxo? Mi vezes G vezes V, ou Rho vezes G vezes V, depende do professor, depende da maneira das letras gregas que ele prefere. O empuxo é 10. A massa específica do líquido eu quero descobrir. A gravidade é 10. E muito cuidado, eu só vou usar metade do volume do cubo. O volume do cubo é 10 elevado ao cubo. É mil centímetros cúbicos. Mas eu preciso em metro cúbico. Sistema internacional. Metro decímetro centímetro. Seria simplesmente dividir por 10 e dividir por 10. Dividir por 100. Mas, como está ao cubo, é dividir por 100 ao cubo. Ou seja, dividir por 10 na 6. Então, o volume fica 10 na 3, que é mil, dividido por 10 na 6. Ou 10 na menos 3 metros cúbicos. Só que isso é o cubo todo, né? Como eu quero a metade, 0,5 vezes 10 na menos 3, quase que eu esqueço de fazer a metade. 0,5 vezes 10 na menos 3. 10 cortou com 10, está multiplicando, passou, dividindo. 1 dividido por 0,5 é 2. E 10 na menos 3 passa para cima, 10 na 3. Isso é quilogramas por metro cúbico. Sistema internacional. Como ele quer em gramas por centímetro cúbico, é só dividir por mil. Dá 2 gramas por centímetro cúbico. Que é a letra D. Então, a questão bem bonitinha, clássica aí, de empuxo, princípio de Arquimedes... Claro, meu aluno. 56. O aluno pede, é uma coisa que nós temos que respeitar. A dúvida é uma coisa sagrada. Está escrito, vai para o inferno. Professor, que não fica do primeiro aluno. Talvez eu vá para o inferno. Vai ter sacanagem. Duas fontes de luz laser, denominadas de fonte 1 e fonte 2, têm as mesmas especificações. Potência da fonte 1, 5 vezes 10⁻³ watts. Comprimento de onda, 632 nanômetros. Fonte 2, potência, 3 vezes 10⁻³ watts. Menor potência, aliás, maior potência. Comprimento de onda, 6,632 nanômetros. Considere que um estudante de ensino médio compra as fontes. Ele sabe que a fonte 1 emite M1 fotos por segundo. Cada um com uma energia E1. E que a fonte 2 emite M2 fotos por segundo. Cada um com uma energia E2. Com relação a essas fontes, e considerando as informações anteriores descritas, é correto afirmar que a potência de uma lâmpada é quanta energia ele emite por segundo. E cada fóton é uma quantidade de energia. Então, a lâmpada com mais potência emite mais fótons. Mas a energia de cada fóton depende da frequência. E se tem o mesmo comendo de onda, tem a mesma frequência. Então, a energia de cada fóton é igual. Porque é a mesma frequência da luz. Estava revelado isso pelo mesmo comendo de onda. Se tem o mesmo λ, tem o mesmo F. Porque V é igual a λ vezes F. Então, pelo fato de as frequências serem iguais, a energia de cada fóton é igual. Porque as frequências são iguais. Eu concluí que as frequências são iguais porque os comprimentos de onda eram iguais. Energia de um fóton, H vezes F. Mas a lâmpada com mais potência emite mais energia com o passar do tempo. Isso só pode ser explicado com mais fótons. A lâmpada 1, que tem potência maior, menor, emite menos fótons que a lâmpada 2, que tem potência maior. Então, ficamos com letra D. N1 menor que é que 2, E1 igual a N2. Legal, bonitinha a questão também. Muito obrigado. Por causa disso aqui. V igual a λ vezes F. A velocidade das radiações é gostar pelos no vado. Para que a frequência seja diferente, só se o λ for diferente. Se o λ delas é igual, a frequência é igual. Detalhezinho bem picadinho. Muito boa pedida, garota. Gostei. Valeu, galerinha. Daqui a pouco estamos juntos. Bom descanso para vocês.